Atenção Um pouquinho de colesterol, a parte tá fazendo é o bacon Pra pôr Com a carne Ó a cebola Ó, eu não sei se vocês gostam disso Mas eu adoro Cebola Ó, deixa eu passar pra lá pra mostrar esse bacon Ó Enquanto isso Vamos ver na oficina Que as outras pessoas estão aprontando Já são Apagou 18h48 Era pra todo mundo sair de embora já Não sei porque as pessoas não vão embora Com esse cheiro Vê É uma corcinha Nem vou falar Matheus, o que você está aprontando no seu GTI? Eu não vou filmar seu carro Seu carro tá muito feio, Matheus Eu não pedi pra você filmar meu carro Você não pediu pra eu filmar seu carro? Não Olha isso Ainda bem que ele tá organizando agora, vai ficar lindo Vou fazer o vídeo depois Esse é o antes Eu tenho o vídeo do depois, né? Olha o compromisso Você não vai fazer nada no meu carro Assume o compromisso do depois Eu não Bom Bom Resumindo aqui Trocou aquele câmbio Nojento Você lembra Qual a especificação dele? 020 Que tem um Um pinguelo Por dentro do eixo piloto Pra empurrar o platô E é E é tudo montado ao contrário Tudo montado errado Não sei que tinha na cabeça aqueles alemães nessa época Eles montaram o platô parafusado no Vira Depois o volante vai parafusado no platô E aí pelo meio é o acionamento Aí agora tem um câmbio igual Um do MK4 Né? De um Golf GTI Tá montando, tirando a embreagem a cabo Pôr na embreagem o atuador hidráulico Olha se eu consigo filmar Aqui tá a mangueirinha, ó Atuador hidráulico Puxou aqui o Fluido do reservatório Obviamente Turbo, né? Esse carro aqui tem uns protótipos montados aqui Que em breve vocês vão ver E é isso Acho que eu vou pra lá curtir um pouco Descansar um pouco Sexta-feira à noite Véspera de feriado Né? Você nem sabia que era feriado? Eu nem sabia que era feriado segunda-feira O que o Lucas tava fazendo? Vamos ver o que o Lucas está aprontando Vou mostrar pra vocês Olha lá A gente veio ver o que você tá fazendo, Lucas Falando telefone só Falando telefone, eu vou ficar filmando você falando telefone Só pra você ficar tímido Bom, não está fazendo nada, dude Então eu vou voltar pra cozinha Que está mais legal hoje Aproveitar que eu não posso fazer esforço Toda vez que eu venha na oficina Eu me debruço em algum carro E eu não deveria Está garoando pra caramba hoje Os carros molhados Achei na boca Você vai roubar Dá crédito Pediram pra eu provar Ah, tá Você tá trabalhando Estou degustando Está degustando É, está degustando Porque é uma marca que eles nunca compraram antes E a gente vai degustar É, a gente vai degustar Eu vou ter que degustar Tá de novo Vou ter que degustar isso aqui Vai acabar o bacon Fruto marçal da cozinha Aí eu junto O bacon com uma cebola Muito bom É saudável É saudável Sauravinha? É É paio? Não É costana, não é o cara Não, é... Calabresa mesmo Mas é... Calabresa Deixa os dados ligados Ainda bem que não passa cheiro Se não vocês estavam ferrados Veja, daqui a pouco eu vou mostrar o resultado Vinicius, aparece no vídeo Vinicius De quem é essa blusa? Marcelo É minha Porque você veio sem blusa Olha quanto pão Então tá começando a comida Chegaram mais pessoas Ô Flávio, você trouxe pra repor o meu que roubaram? Eu não roubei Não tem nada a ver com isso Tá faltando um desses na minha geladeira Eu deixei de lado Mas não foi, eu peguei, obviamente Eita porra, tá filmando Nossa, tava filmando Tá ou não? Ainda tá Ainda tava filmando Agora você vai ficar com a moça Agora você vai ficar com a moça Agora você vai ficar com a moça Eu acho que vai ficar com a moça Tá muito boa Tá bom, tem alho frito ou vocês querem mais? Muito boa Tá bom Tá bom? Não é pouco pra todo mundo, sabe? Alho? Eu acho que tá bom Não é pouco pra todo mundo Tá bom Tá bom Tá isso, tente Olha a sorte do outro, cara Aquele sorte lá atrás Agora Nossa, olha que bonito Olha ele Saiu pela janela Caiu enquanto carro tava rodando Olha ele Olha ele Olha ele Já teve test drive desse já? Não, não Não, não Eu tô cortando o pão Eu acho que eu sou uma negação disso, cara Eu acho que você tem que cortar cada pão em quatro pedaços Hum Tá? Eu vou fazer isso no próximo Era o que eu tava fazendo antes Ou em três Se não, não dá pra gente passar a maionese e ainda rechear e comer Hum 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 Suco de limão Cloroxenina 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 Está feio isso aí, hein? Nossa, tá horrível Deve tá muito ruim Deve tá mesmo, cara Ah Se eu fosse você, eu não comeria Tá me solicitando na cozinha Nossa senhora, olha isso Eu vi Hum É Hum É Hum Hum Nem consegue falar, ó Olha isso Isso merece uma foto até A gente vai ter que fazer uma postagem no Instagram Pra mostrar preparação de comida Preparação de comida Nós fizemos preparação de comida também Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha só Olha a autenticidade, ó Comer de pauzinho Olha lá, a Emily também quer o lugar dela na mesa Emily Emily Vem aqui A série veio, ó Emily Vem, Emily Aqui Tá aqui, é Do outro lado Vai lá do outro lado Vai lá Vai Vamos Pronto, agora ela tá no lugar dela E aí eu filmo tudo torto Luiz Pode ir embora A gente perguntou se ele ia ficar O que ele falou? Que não ia ficar Não, você falou que não ia ficar Audrey, a mesma coisa Você não falou que ia embora? Ela tava dormindo Acordi Entendi Você viu como as pessoas mudam de ideia rápida Eu tava numa sessão lá Dudu, pega a Coca-Cola Põe um garfo aí do lado Uma colher pra maionese Ela tá, né? Ela tá todo olhando Flávio, você quer? Não, mas você falou que ia embora Você falou que ia embora Não, mas eu vou pegar o bacon Porque o bacon até não fica Vai embora Vai embora agora Os três que falaram que ia embora não foram Ligado É, tá ligado Mas viu que ele tá com preguiça Eu não pude ir embora Esqueceu Filma lá onde tem a minha moto Filma lá onde tem a minha moto Ela tá travada Não consigo ir embora Pra onde consegue? Dá o corredor assim Minúcio Não passa A gente manobra Olha isso Olha isso Olha isso Bom Tem metade das pessoas O Marcelo tem a cerveja não é doce Vai, Sérgio Desceu doce, não desceu, tá? Cerveja não é doce Cerveja é amargo E é ruim É horrível O que você tá fazendo aqui? Olha Obrigado Você quer a câmera? Uh Bom Vou começar com Vou mostrar o resultado Que é sobradinho